Boa tarde, meus amores. Hoje vamos de doce de mamão. Hoje eu vou tentar fazer, meus amores, doce de mamão de pedaço, de corte. Vamos ver. Aí eu ralei desse jeito. O mamão verdinho. Ralei o mamão desse jeito. Ralavei em bastante água, deixei de molho. Ralavei. Agora vou colocar mais uma água frevendo. Para lavar mais uma vez, para tirar o amargor, né? Tirar esse travo dele. Todo mamão tem que fazer assim. Aí eu vou... a água está frevendo. Botei para frever ali a água. Olha, mas eu botei a panela aí. É fogo. Aqui. O cardamom é fogão a lenha. Aqui, ó. A fumaça. Se nós vamos tirar, é a beia, meus amores. Vamos tirar a beia. Olha aí, meus amores. Coloquei. Começa a frever. Eu vou tirar. Até vai começar as bolinhas. Eu coloquei. O vento não deixa o fogo quieto. Olha, meus amores. Eu já tirei uma. Eu falei que ia só em uma água. Botei em duas. Mais duas ainda. Vou fazer em duas. Como eu lavei. Como eu falei para você, lavei em bastante água. Deixei de molho. Aí eu já escaldei uma. Arruguei fora ali. É, escuei a água. Aí agora eu botei em outra. Mas quando começar a frever, eu tiro e jogo fora de novo. Olha o fogo. Tá. Quintura terrível. Aqui. Olha, meus amores. Tudo que eu vou mexer, essa mina tá em cima. Olha, meus amores. Eu tô aqui mexendo. Olha aí, meus amores. Coloquei. Eu já coisei. Tirei a água ali de novo. É cesta água. Fiz nas corredeiras de macarrão. Tira. Agora eu vou colocar o açúcar. E vou colocar um quilo de açúcar. Olha aqui, meus amores. Coloquei. Acrescentei o açúcar. Um quilo de açúcar. Também. E coloquei um copo de água. Vou cozinhar bastante o mamão. E pra tirar o amaruço, tem que coxar de moio. Lavar e lavar. Depois escaldar em duas águas. Bem frevendo a água. Agora eu vou deixar ele aqui, ó. Frever. Frever bem secado. Vou mostrar pra vocês. Até chegar o ponto. Olha aí, meus amores. Esse negocinho preto que tem no meio. É o cravinho que eu vou ter. O cravinho. Tá ventando. Olha. O cravinho. Vai cozinhar bastante. Vai secar bastante. Tira ele. Tá ventando. Tá ventando. Tá ventando. Tá ventando. Olha aí, meus amores. Já tá, ó. Tá no ponto. Eu já tirei ele. Vou botar ali. Olha aí, saci. Vou puxar. Ela tá vendo o ponto da panela? A panela fica limpinha. Tá no ponto de tirar. Olha isso. Ó. Ferrar, vira. Puxa assim. Olha isso. Ó. Aqui no fogão a lenha. O fogão é bruto aqui. O fogão é bruto aqui. Ventura. Tem as horas. Aí quando você tira um pouquinho, você bate ele um pouquinho fora. Pra friar mais um pouco. Pra você botar. Vou fazer tipo assim. Quando vai fazer a cocada. Tá separadinho. Já quando secar, já tá prontinho o doce. Aí você tem que mexer. Bater ele bem. Um pouco na mão. Pra poder quando ele tiver. Bem coisado. Bota rapidinho. Ele endurece facilmente também. Olha aí, meus amores. Eu coloquei aí, ó. Quando secar. Esse coisado. Secar eu mostro pra vocês direitinho. Olha aí, meus amores. Acabei de fazer meus docinhos. Olha isso aí. Tipo uma cocada mesmo, minha irmã. Docinho. De mamão. De pedaço. De mamão e de pedaço. Que eu falo assim. Porque é soltinho. Tipo uma cocada de mamão. Ficou bem cremoso, meus amores. É cremosinho mesmo. Ainda tá quente ainda. Morninho. Ficou super cremoso. Olha isso, ó. Esses pretinhos que tem no meio. É o cravinho que eu coloquei. Olha isso aqui. Tá vendo só, meus amores? Deixa eu enfriar mais um pouco pra me colocar na latra. Olha isso. Tá vendo só isso, meus amores? E esse foi o videozinho de hoje. Um videozinho de doce. De mamão. Que eu ralei o mamão, meus amores. Mamão verde. E fiz esse docezinho. Se vocês gostaram da receitazinha, deixe seu like, se inscreva no canal. Olha isso. Tem aí de vocês que gosta de doce, de mamão. O que gosta de doce? É que tem gente que parece a formiguinha. Aqui a minha filha Elisa tem que esconder. A Yara do mesmo jeito. Tem que esconder que quer comer. Dudinho. E não é saudável, não. Essas cores, né? A gente faz pra comer um pedacinho. O que elas querem é pra encher o bucho. E não pode, né? Olha isso. Tá vendo só, meus amores? E até o próximo vídeo. Todos vocês que é com Deus. Tchau, tchau.